Oi, vamos fazer a cor ferrugem. Eu vou usar amarelo, vermelho e marrom. Vamos fazer aqui mais ou menos uma medida. Eu vou colocar aqui primeiro marrom, uma pequena quantidade. Eu ponho uma de vermelho, no mesmo tamanho dessa de marrom, para ficar a mesma quantidade. E ponho três de amarelo, do mesmo tamanho, veja aí, três. Essa é uma simples medida, para termos uma base. Três de amarelo. Agora vamos misturar. Essa é uma tonalidade da cor ferrugem. Cada marca muda um pouco a tonalidade, ok? Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo.